E aí, galera, eu sou o Nóbrega. Beleza, chegando com mais um lançamento aqui no canal pra vocês, WRC 10, edição de luxo, jogo gentilmente cedido pelo meu patrocinador, que tá aí na tela pra vocês, GHN Games. Se vocês precisam de jogos, catálogos ou lançamentos, vai lá na GHN Games, vai aparecer no meu Nightbot aqui, vai ficar na descrição do YouTube, pra vocês todos os contatos do meu parceiro. Ele tem todos os jogos, lançamentos e catálogos pra vocês. Beleza? Então, galera do YouTube, já vai deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha com a galera aí, se inscreve no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade aqui sempre. Beleza, tamo junto. Vamos pro game aí, que tá muito bom, muito bom mesmo. O jogo tá legendado, tá? Em português, PTBR. Isso é muito bom, né? O jogo tem salvamento automático. Galera, já estamos aqui dentro do menu do game, tá? Então, é isso aí, ó. Vamos lá. Eventos online, vocês têm desafios semanais, que permitem competir contra outros jogadores. Nós temos aqui eventos online, notícias sobre o game aqui. Carreira. Partida rápida, temporada, editor de exteriores aqui. Parte multijogador aqui, ó. Clubes, multijogador online, placares, copiloto, tela dividida. Ó, desafios, desenvolvimento de habilidades. Você tem aqui desafios, área de testes e treinamento. Eu vou fazer o seguinte, quer ver? Pra gente dar um início aqui pro game. Partidas rápidas, vamos ver o que a gente tem dentro das partidas rápidas aqui. etapas especiais de 2021, aniversário e extras. Vamos ver o que a gente tem dentro do extras aqui. Alemanha. Nós temos aqui... Vamos fazer essa corrida na Alemanha. Espera um pouquinho. Monte Carlo. Vamos escolher aqui. Tem muita coisa aqui que você consegue escolher, hein? Muita coisa. WMS Game. Obrigado, camarada. Valeu mesmo, hein? Chile, País de Gales, Finlândia, Espanha, Japão. Cara, vamos fazer no Japão, uma corrida no Japão aqui. A gente corre aqui no asfalto. E aqui tá falando o seguinte, ó. O Rally Japão ocorre em asfalto. As suas estradas estreitas e sinuosas atravessam diversas áreas de floresta. Então tá. Obrigado, WMS Game. Obrigado. Então, é o seguinte. Vamos fazer logo nesse iniciozinho aqui de game aqui. Nós vamos fazer a corridinha aqui no Japão. Beleza? Podemos escolher as pistas aqui dentro do Japão. Tá? Galera, eu tô jogando edição de luxo. Esse jogo, na verdade, as edições normais são as mais simples. Elas só vão ser poder jogadas a partir de amanhã, dia 7. Eu tive acesso antecipado ontem. Não consegui trazer conteúdo. Eu tô trazendo hoje pra vocês. Mas um dia, antes ainda do lançamento das edições simples. Beleza? Tá olhando aqui na pista. Cara, eu não sou especialista em Rally. É bem... Eu já fiz algumas corridas em Rally até no outro lá. É bem complicado pra mim corrida em Rally. Tá? Mas eu... Vamos fazer essa aqui, então. Vamos lá. Então, 2.525... 2.520 quilômetros aqui. Elevação 119. Madrugada, meio-dia, anoitecer... Pá, pá, pá. Cara, vamos de meio-dia. Chuva, tempestade. Uma chuvinha é bom, né? Pra dar aquela picadinha a mais aqui no jogo, né? Como a gente tá com a edição completaça, a gente pode escolher a categoria do carro aqui, ó. O WRC, WRC2 e RC3, Júnior, Lendas. Aqui nós temos bônus e ali não tá disponível. Vamos ver bônus aqui, o que tem aqui. Cara, aqui a gente tem... Como escolher, eu gosto muito de Porsche, né, cara? Pô, vou de... Ver aqui. É, aqui a gente tem Citroën, Porsche, Citroën, Citroën. Ali é o quê? Proton. Caraca. Vamos de Porsche. Beleza? Team Porsche. Vambora. É isso aí. Vamos ver o que vai rolar por aqui. Como eu falei pra vocês, não sou especialista em jogo de Rally. Não sou. Tá, então... Vamos ver o que vai rolar por aqui, né? Olha lá. Condições meteorológicas, 78% de chuva. Ali, ó. 86% de chuva, 95% de chuva. Caraca, vou te contar, hein. 5, 4, 3, 2, 1. Olha, então estamos dentro... Estamos dando um cheque no jogo. Como eu falei pra vocês. Não é minha especialidade, tá? Rally... Eita, já deu pra vocês verem, né? Rapaz, que loucura isso aqui, cara. Olha. E olha que eu já dei uma... Caraca, que curva é essa? Ué, isso aqui não é uma curva, pô. Que louco. Rapaz, que loucura, hein. Hum... Cara, eu juro que eu pensei que eu ia entrar ali, ó. Pantei a faixa ali, vocês viram isso? Adriano, salve, salve, Adriano. Uou, 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 uou. Caraca, velho. Ó. Eu gosto muito, muito de jogo de corrida. Fiz muitos aqui no canal, mas... Em especial... Os jogos de Rally. Eu tenho problemas com o jogo de Rally. Apesar que eu vi algumas gameplays que eu fiz aqui. Eita, o que foi isso? Eu vi muito o Eric Fast, eu joguei, é, Dirty, né? É, é um pouco mais divertido. Aqui já simula muito o Rally, né? É um jogo muito próximo, né? Principalmente esse WRC. Ele é muito próximo do Real, né? Ah, o que é que eu tô vendo? Essa é essa, fala pra mim. Horas Gazoo, é isso? Caraca, que nome é esse aí? Pera aí. Tão olhada aí. Rapaz, é muito difícil assim. Jogo de Rally. Quem que é especialista em jogo de Rally aí no chat aí? Fala pra mim. TNG, tá jogando o Get For Speed, eu sei, né? É muito diferente, hein, o TNG. Cara, olha que curva. Ah, aqui até que faz susto, beleza. E caution, flat right for acute hairpin left, widens a junction 14. Caraca, você sabe que eu tô... Nossa, eu tô sentindo falta das legendas aqui. Rapaz, que corrida foi essa? O TNG, muito diferente, hein? Tá, vamos dar um check. Vamos em partida rápida mesmo, que a gente já tinha feito alguma coisa no Japão, né? Portugal, Portugal. Vamos dar uma checada lá em Portugal agora. Tá, Portugal nós temos aqui, ó, vários... Vários circuitos aqui também. Deixa eu dar uma olhada. Cara, essas curvas fechadas ali é demais, né? Eu sempre escolhendo as mais fáceis, né? Então, beleza. Vamos lá em Portugal, lousada. Podemos escolher... Eu vou... Cara de lendas aqui, eu consegui escolher o quê? Olha só. Carro pra caramba aqui, hein? Carro pra caramba. Deixa eu ver que carro que a gente vai dessa vez. Cara, eu vou com esse. Vamos lá. Beleza, vamos de mais... Uma corrida aqui dentro do WRC 10. Conhecendo um pouquinho aqui da pista, tá vendo, ó? Olha lá. Cara, tem umas curvas fechadas aqui que eu realmente não consigo fazer. Eu vou ter que treinar muito pra melhorar a questão do WRC. Principalmente essa parte de... Que eu falei pra vocês, rally. Eu, péssimo. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! 5, caution, right 3, titans, narrows. Inter, right 4, titans, quick! Pô, mas na chuva ainda, ele lascou, hein? Pô, tem um túnel... Acho que igual a essa na outra, não tinha? Não lembro agora. Eita, eita! Gente do céu! Cara, o drift aqui não funcionou. Show vendo. Acho que pior ainda. Caution, heartbreak for acute attack. Olha essa curva, fala pra mim. Como que faz uma curva dessa, cara? O cara tem que ser... Erradaço no rally, né? Right 3, opens. Ó, ó, olha que eu apertei o botão pra fazer o drift, hein? Ride 5, titans 4, narrows. Não, na quina não. Bateu na quina, cara. Inter, ride 4, titans 3, long, don't cut. Nossa, velho! O cara ficou ao contrário, ó. Ficamos vendo o mundo ao contrário aqui. Inter, flat, left, don't cut. Inter, over gravel, left 4, titans 1, don't cut, 14. Nossa senhora! Logo no iniciozinho. Rally. Eu sou péssimo, péssimo, péssimo em jogo de rally. Dá uma olhada no meu canal, vocês vão ver que eu trago muito jogo de carro, mas rally... Não é muito a minha especialidade, não. Olha essa curva. Você não existe, velho. Olha isso. É uma curva, meu. Caution, ride 3, titans, narrows. Inter, ride 4, titans, strike. Olha o meu carro, todo zoado já. Inter, ride 3, long, don't cut. Esquerda, opa, o túnel. Caraca! Inter, ride 4, uphill. Não, não, não. Porra, aí foi demais, velho. Vocês viram isso? Coitado do nosso polo. Gente do céu. Pô, velho, tentei. Eu tentei dar aquele... Olha essa curva. Olha essa curva. Cara, isso não é uma curva. Fala a verdade. Olha aqui. Onde isso é uma curva, hein? Hum, ride 3, opens. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus. Cara, essa aqui, não. Não, você vai cair. Não, pô, o carro vai cair ali. Ok, vamos continuar. Inter, ride 4, titans, 3, long, don't cut. Se cair ali foi sacanagem, para a verdade. Nossa senhora. Gente do céu. Cara, que sofrimento. Olha isso. Olha isso. Não, não, não. Essa curva aqui, pelo amor. Para a verdade. Eu tentei ali. Vocês viram, né? Tentei fazer ela ali de um jeito meio louco. Não deu certo. Cara, que coisa. E a gente vai fazer, de novo, partida rápida. Vamos ver onde a gente vai agora. A gente fez em Portugal, né? Vamos fazer na Itália. Vamos escolher aqui uma pista. Vamos escolher essa aqui. Tá, meio dia, vai. Chuva de novo? Não, não. Vamos pôr ensolarado dessa vez. Pera aí. Vamos pôr aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse aqui. Bora. Bora, bora, bora. Vamos para mais uma corridinha aí. Um pouquinho da pista. Tem uma galerinha batendo palmas aí. A gente já viu, cara. Essa pista aqui, então, para mim, vai ser um perrengue danado. Vamos ver. Vamos ver. Como vai ser isso aqui? Tá bom. 5, 4, 3, 2, 1, go. Open right, don't cut. 30, jump. Cara, olha isso, velho. Pensei que eu tinha pego uma pista... Melhor. Sem muita treta. Parece que essa aqui é meio... Pô, só tem uma curva aqui, velho. Que isso? Tem curva nisso aqui. Olha isso. Olha isso. Parece que tem que parar o carro para poder passar. É igual o que eles falam lá. Tem que fazer o drift aqui, mas é difícil, cara. Olha isso. A galera trabalhando ali. Opa, opa, opa. Meu, eu atravessei ali. Vocês viram aqui. Cara, eu atravessei a pista ali de um lado para o outro. E open right, don't cut. 30, jump. Cara, vocês já viram aí como eu sou bom no rally, né? Right 4, keep out, site ensue, short, 30. Open, open right, don't cut. 3, short. Ó, partida rápida aqui. Eu, por exemplo... Eita, caraca, mas o que é isso, velho? Olha os caras ali, ó. Tomando a birita ali. Vocês viram? Você acha que você está tão preocupada que eu me matando aqui para fazer uma... ... concluir a pista aqui? Rapaz, que pista é essa, velho? Você é louco. O que é isso? Pô, apertei o botão muito antes ali. Olha os caras, não estão nem aí, ó. Você viu ali? Cara, eu acho que no tempo aqui... Eu estou sempre levando dois minutos e pouco nas pistas aqui. Eu notar isso. Quase que eu atravesso de novo ali. Não, não atravessa não. Pelo menos concluí direito. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus do céu. O jogo de rali é... Terrível, terrível. Jogadores, tela dividida. Não vou em área de testes. Eu quero fazer temporada aqui. Deixa eu ver. Você pode selecionar quatro. Ah, não, não, não. Volta. Vamos de mais uma partida rápida aqui. Vamos. Vamos ver na Suécia o que rola. A Suécia só tem duas pistas. Grécia, três pistas. Itália, quatro. Nova Zelândia tem quantas? Cara, olha o tamanho dessas pistas aqui. Você acha que eu vou chegar... Do jeito que eu manjo de rali? Essas pistas aqui... Vai ser o O aqui, velho. Vai ser o O mesmo. Pera aí. Tá. Deixa eu ver. Espanha. Vai ver na Espanha. Ah, é uma pista pior que outra. Aniversário... Eles mudam os circuitos? Ou vai continuar o mesmo aqui? Ah, é a mesma coisa, né? Estras aqui é só na Alemanha, né? Tá. Então vamos aqui na Alemanha, vai. Na Alemanha é só da opção de uma pista. Não tem muito o que fazer. Vambora. Vamos... Meio dia. Eu gosto muito de jogar na chuva. Mesmo estou tomando aqui um sacode. Olhei o carro. Meus últimos aqui que eu não tinha visto. Esse é bonito, hein? Aquele ali, hein? O verde, hein? Olha lá. Eu joguei com aquele carro ali, né? Vamos jogar com esse carrinho aqui? Vamos com ele? Vamos ver o que que rola aqui? Vamos ver aqui. Tem um pouquinho da pista, tá? A galera ali na torcida, tal. Temos ali um jato. Ó, asfalto. Não é tão ruim de tudo, né? Mas beleza. Primeiro carro saindo. O meu chegando. Opa, que é isso? Vambora, vambora. Cara, lá vamos nós, velho. Boa tarde, boa tarde. Lorie. Olha essa curva. Presta atenção nessa curva. Vocês viram isso? O que é isso? Tem condições, velho. Olha lá, vou cair lá pra baixo. O barulho desse carro é muito bom. Muito da hora. A curva era pra direita, cara. Eu pensei que fosse... Mano, que loucura. Ó, ó, ó. Chovendo. E já tem outra curva ali. Cara, como que já tem uma curva ali? Opa, peraí. Eu fiz. Tamo junto. Ah, não, não. Tô batendo a pedra. Aqui você tem que parar pra direita do carro, porque é impossível uma curva dessa. Desculpem os caras que mandam de rally aí. Já vi que eu vou ser... Peguei o caminho errado. Ótimo, ótimo. Ótimo mesmo. Não, obrigado. Cara, eu peguei o caminho errado. Tá de brincadeira. Tá de... Olha como tá a pista, né? Mas vai escolher a pista molhada, né? Vai, bobão. Isso, cara. O carro não parou. Mano, o carro não parou. O carro passou direto. Nossa, até que enfim, tô pegando uma reta. Meu Deus. Capaz de eu sair até na reta, do jeito que eu tô bom aqui. Mas ele é um tanto de água que voa ali. Cara, olha isso. Não tem que passar naquele... lugarzinho ali, zoado. Essa curva aqui é pra esquerda, certo? Lá eu tentei fazer a curva errada, pro lado errado. Dois minutos e cacetada. É muita coisa. Muita coisa. E vamos de mais partida rápida. Vamos lá. Extras é só Alemanha. A gente já fez, né? Aniversário a gente consegue escolher. Deixa eu ver pra lá. Ah, Alemanha também. A Alemanha só tem duas aqui. Eu já fiz essa da Catalunha. Vamos lá, vai. Vamos fazer essa aqui. Com o mesmo carro? Não, não. Boa. Vamos fazer com esse carro aqui, ó. Aí, a gente vai mostrando pra vocês o iniciozinho do WRC 10, edição de luxo. E eu, sem nenhuma experiência no jogo, terrível, terrível. 5, 4, 3, 2, 1, go. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, cara. Olha isso. Meu, mas as curvas são muito fechadas, velho. Olha isso. Aqui já é um misto, já, né? Um pouco de asfalto. Um pouco de asfalto, um pouco de terra ali, né? O que eu vi. Ó, eu acho o seguinte. E o Rally aqui, é mais ou menos como... Então, ô Jonathan. Cara, sou péssimo aqui, Rally. Péssimo, 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 péssimo. Mas estou fazendo o que eu posso aqui. Mas, eu prefiro os outros jogos, hein? Dirty, Merkfest, Fórmula 1, Nascar. E Rally, para mim, sempre foi um desafio. Depois que eu tive esse AVC, piorou um pouco, porque eu não lembro da jogabilidade. Não lembro. Talvez no 9, eu tivesse um pouco melhor quando eu fiz há um ano atrás, né? Pelo que eu vi aqui, né? Cara, mas... Nesse aqui, eu estou vendo que eu estou muito mal. Muito mal mesmo. Olha o barulho do câmbio, né? E, caution, a coca de câmbio é incrível, né? O barulhinho, né? Cara, tem que passar ali? Nossa, tem que passar no portão. Nossa, tem que passar no portão ali. Eu desacreditei. Eu pensei que era curva ali. Outro portão, ó. Não bati ali no portão. Eu pensei que a gente ia bater ali no portão. Elequipopter ali na frente. Cara, que coisa, hein? Eu não sei o rali. Eu acho que é o mais importante, né? Eu gosto muito de... Nossa, eu capotei, cara. Coloquinhas, você voltou, eu capotei. Você viu aí? O helicóptero ali, ó, filmando. Eu gosto muito de... Corridas, mas já percebi que... Rali também, não. Eu gosto nem de assistir rali, sabe? Mas Fórmula 1... BTM, NASCAR... Esse que a gente tem aqui no Brasil. Ah, é... Fórmula Trunk, Copa Trunk. O que é o daqui do Brasil, ô... Poruquinha? Não é, não é NASCAR aqui no Brasil, né? Nós temos uma categoria aqui, como é que chama, né? Opa! Cara, esqueci, velho. Não acredita nisso. Caraca, velho. É muita lama. Não sabe. Tamo junto, nós dois, então, hein, meu? Tamo na mesma bacia. Cara, essa pista aqui... É só lama, mano. Lama de ponta a ponta. Eita, saí da pista, saí. Volta, volta. Ô, pedra. A pedra tava no lugar errado ali, cara. Pedra ali tava no lugar errado, vocês viram nisso? Pô, não tem Brasil aqui, né? No WRC 10 aqui, né? Pegamos no trechinho de asfalto, mas tá deslizando que vocês não estão ligados, cara. Tá deslizando demais. Parece que tá melhor... Melhor andar aqui na lama do que no asfalto agora. Não, não, não sai da pista. Não sai da pista. Aê, não sai. Aê. Não sai da pista. Não sai. Não quero que volte de outra parte. Tá quase acabando, pô. Então, eu tava tentando lembrar da categoria que tem aqui. Caraca. Não, não, não. Eu pensei que ali fosse o final. Putz, não era, velho. Estamos fazendo partidas rápidas aqui. Dentro do WRC 10. Vamos lá, de novo. Aniversário, Nova Zelândia. Vamos pra Nova Zelândia agora. Tem uma aqui, menos pior aqui. Não tem, cara. Tudo é só zebra. Vamos pra lá, então. Aqui, ó. Vamos lá. 1986. Ah, esse na chuva não, né? Só esse na chuva não. Vai, GG Guimas. Boa tarde. Cara, gostei desse carrinho aqui. Gostei desse carro. Vamos lá. Aqui mostra sempre um pouquinho da... Da pista, né? Pra gente, ó. A galerinha ali batendo palma e tal. Geziba. Ô, Geziba, meu querido. Beleza. Ah, eu tô aqui passando mal, cara, nesse jogo de rali, que eu não anjo nada de rali. Tô aqui passando mal, pra falar a verdade pra você, ó. Já comecei, ó. Na curvinha pra direita, pra direita. Caraca, eu acho que eu vim muito pé lá embaixo. Cara, lançamento. O jogo foi lançado ontem. Jogando a edição de luxo. Aqui. E a edição... As standards, as duas normais, lançam amanhã, dia 7. Mas não manjo nada de rali, cara. Eu sou péssimo. Vai lá, vou atropelar a galera. Não, não. Vai lá, não. Curti esse carrinho aqui, ó. Velho. Olha isso, cara. Como é que pode? O tanto de curva que tem isso, você acha? Pra quê? E aqui é o seguinte, você vacilou na cerca, ele sei que lá embaixo. Jogo cedido, gentilmente, pela GHN Games. Meu parceiro aí tá me ajudando no tratamento aí. Olha a galera ali, curtindo. Aê! Uhul! Ó, tô me sentindo um Vestapen aqui agora, aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Eita, só foi falar subindo a beirada ali. O PG tá dando risada aí, né? Que eu não sei jogar nada, né? Ó lá, ó lá. Ó lá. Caraca, menino. Você é doido. Que é Rezende, Beleza, Rezende. Salve. Galera, vocês tão dando risada comigo aí, então, não. O cara não manja nada de rali. Ó, Driftzinho. Eu tô pensando que é Need for Speed aqui, ó, TNG, ó. Dirt? Nossa, cara, Dirt é totalmente diferente. Dirt, eu sei jogar Dirt. Vê no meu canal pra você ver aí. Trouxe várias gameplays de Dirt. O Eric Fast, Fórmula 1, NASCAR. Need for Speed, então. Need for Speed, eita. Eita, caraca, velho. Não, não, não. Ah, mano, eu me distraí, velho. Culpa do meu chat, galera. Vamos lá. Foi culpa do meu chat aqui. Eu tava indo bem pra caramba nessa pista aqui. Sério mesmo, eu tô indo bem aqui, pô. Ó, que isso, cara. Pô, eu tô até achando estranho. Tô indo tão bem aqui nessa pista aqui. É, mas também, né? Nessa velocidade que eu tô... Apesar que Rally, acho que não importa, né? Rally, parece que... Tudo bem, você tem que chegar rápido. Mas tem um esquema de... Como é que fala? É... Você tem que chegar até o fim, né? Porque Rally parece que é meio complicado, pelo que andei dando uma... Estudada aí. Rally, você tem que, tipo assim, fazer muitas corridas dentro de um campeonato. Muitas vezes tem quebra de carro, já percebi. Isso aqui não vai ser o caso, porque nós estamos, né? No jogo, né? Então, aí, caraca. Não, 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 não. Nossa, nossa, nossa. Ó, ó o motosão falando alto. Ai, caraca, não cai, não. Não, velho. Você vai bater aí, mano. Não. Nós estamos na metade da corrida ainda, gente. O que é isso? Pô, saiu para segurar aqui. É difícil, hein? Não vai cair. Não vai cair, velho. E é que tem alguém ali, você sabe, né? Que aqui tem... Não, não, não cai, não. Tem alguém com você ali, né? Direita, esquerda. Ondulação, é... Tem uns nomes diferentes que eles falam no Rally, cara. Estou no anjo dessa linguagem. Estou trazendo, porque foi conteúdo cedido pelo patrocinador. Beleza, mas vocês já viram que não é muito a minha praia, né? Não é muito a minha praia. Eu sei que a galera lá no YouTube vai cair matando já nos comentários, mas pega leve aí. Ó, ó, o motazão falando alto. Vai, vai. Ó. Ó. Vocês viram aí? Ouvindo aí? Ó. Galerinha ali, ó. Vocês viram curtindo ali? Cara, que bichinha é aquilo ali? Apareceu um símbolo ali. O cara que é do Rally, manja, né? Ó, TNG, não dá nem pra ler o seu comentário aí agora. Peraí que eu vou ler. Calma aí. Aí, vamos, vamos. Falta pouco, hein, pra acabar essa aqui, hein? Aqui é mais o seguinte, é mais chegar, né? Nossa, o cara tá empolgado ali, vocês viram mesmo? Tá empolgado ali, tá até em cima de um negócio lá de... Não sei se é feno aquilo ali, o que é? Mano, eu tô quase chegando no final da partida aqui, hein? Tá a partida, ó. Tá a corrida. Olha isso. Oh, 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 não perde o controle, tá perto do fim. Bora, bora. Ó a galera na torcida, aê, 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 aê. Beleza. Opa, opa, não bate não, pô. Tá pertinho do final da corrida aí. Não bate, não bate. Ó, ela acabou de falar ali, que estamos perto do fim. Você foi muito bem, muito bem, muito bem. Ó. e contar, hein, carinho, que que o TNG escreveu aqui pra nós. Aí você tem que ser rápido e fazer o melhor tempo da pista abaixo do normal. É, tá difícil aqui, hein? Tá difícil aqui, TNG. Mas beleza, a gente vai seguir aqui, pelo menos fazendo mais algumas corridas aqui. Deixa eu ver, etapas especiais, nós temos Suécia. deixa eu ver qual que a gente vai mais aqui. Acho que é essa aqui, né? Começa aqui, ó. Eu vou mais uma de céu limpo e vou com esse carro. Bora. Vamos lá, mostrando pra vocês aqui. e eu em umas curvas dessas no volante. Ó, TNG, você, hein? Nossa, mano, isso aqui é no gelo agora, é isso ou não? Pronto, tô ferrado. Seguimos aqui. Nossa, nossa, mostrando pra vocês o início do WRC 10. Mano, o cara tá no gelo, velho, olha isso. Olha isso. No gelo, cara, no gelo. Ó, é que aqui deu pra dar um speed aqui, velho, olha. Não pode se empolgar muito, né? Aí você sai da pista, porque as curvas aqui não segura. Caraca, olha isso, cara, olha aqui. Ó, o drift aqui, funcionou agora, hein? Left 4, 50. Right 4, medium. Que isso? Left 4, 100. Rapaz, olha isso, tem um lago ali. Eita, fui olhar pro lago ali. Não, não vai cair no lago não, cara. Não, não vai cair em lugar nenhum, né? Fica por aqui, na pista. Ó, essa pista aqui até que é curtinha, hein? Mano, tem umas áreas aqui que até que dá pra você correr. Right 6, Titan 3, low 150. Ó, ó. Ah, é treino, é treino, eu já percebi. Temos uma curva aqui. Direita aqui não é uma curva, né, mano? Praticamente isso aqui é... Left 5, short, narrow, center right 6, Titans 4, short, 100, overcrust. Ó, se você entrar um pouquinho pra aquelas laterais ali, você já bate. Você não sai levando tudo, entendeu? Ó, ó, ó. Cara, essa aqui eu fui bem, hein? Muito bom naquela ali, hein? Já me deu um pouquinho melhor, né? É isso aí. É, a gente tá mostrando aqui o iniciozinho do WRC 10, edição de luxo. A gente vai mostrar várias corridas aqui e, como eu falei pra vocês, não sou especialista, mas tô trazendo o conteúdo pra vocês aqui e vou aprendendo um pouquinho, né? Do que que é o jogo aqui. Então a gente fez Portugal, vamos fazer Itália, eu fiz alguma na Itália? Eu não lembro, cara. Na Itália, olha, de lerda invertida, tem ali e tal. O que eu já fiz essa pista aqui? Tá, vamos fazer essa pista aqui com o céu limpo agora. Vamos fazer com esse carro aqui. Bora. Beleza, galera. Como eu falei pra vocês, jogo cedido, gentilmente, pela GHN Games. Tá mostrando um pouquinho da pista aqui. Eu acho que eu já fiz essa pista aqui, hein? Eu acho que já fiz essa pista. Mas, vamos lá, vamos com esse carro ver o que que rola aqui, né? mas eu acho que eu já fiz. Manual? Eu coloquei o câmbio semi-automático, o manual pra mim não vai dar certo, não. Manual pra mim, ô TNG, não vai dar certo, não. aqui não tem automático, né? Tem ou manual ou semi-automático aqui. Mas isso que eu tô falando, sabe o que que é? É que você manja por isso. Entendeu? O rally. Eu faço bastante gameplay de jogos de carros. É muito diferente, ô TNG, muito diferente o rally dos outros jogos. Você falou que faz de todos, né? Você já fez o rally? Principalmente esse. Nossa, vocês viram ali? Eu não quero sair da pista, volta. Então, é diferente. Apesar que já vi que você manja, né, meu? dificuldade aqui realmente é pra quem não entende mesmo, eu já percebi. Mas, vamos lá, né? Vamos trazer o conteúdo, já que tá na mão, conteúdo patrocinado. É ou não é? Apesar que aqui eu já percebi o seguinte, é igual a Fórmula 1, tá? Fórmula 1, eu tinha uma dificuldade imensa em jogar a Fórmula 1. Comecei a jogar a Fórmula 1. Ó, você viu o Perfect ali? Eu fiz a curva perfeita aqui, velho. Olha isso. Curva não, né? Eu acho que eu fiz a parte ali perfeita. recebi o elogio aqui. Eu não tô tão mal assim, né? Fala a verdade. Tô tão mal assim, né? Tá recebendo o elogiozinho aqui, aqui que eu tô me perdendo, cara. E eu saí aqui, eu não quero sair. Olha lá. Porra, velho. Vamos lá. Acho que dá tempo de fazer mais algumas corridas aí. Acho que vai várias nessa gameplay aqui, hein? Corrida rápida de extras aqui. Ah, extras são só Alemanha. Então a gente vai continuar dentro da partidas rápidas aqui de aniversário. Vamos fazer San Remo. San Remo aqui. Nossa, essa aqui é longa, hein? São longas essas aqui, né? Vamos fazer essa aqui, ó. Tá, não vou na chuva. Fazer com... Ah, vamos fazer com esse carrinho aqui. Legal, legal. É isso aí. Alpine A110 Berlinetta. Anos 1970. Pô, que da hora, cara. Vamos ver essa aqui como é que vai ser, ô, TNG. Vamos ver. Essa daqui talvez seja um pouco mais difícil, né? Porque essa aqui, ela, além de ser bem longa, percebi que ela tem muita... Olha a pista aí. Vamos dar uma olhada. Olha a pista aí. Presta atenção na pista. Pra vocês verem. Essa aqui vai ser pauleira. Olha a galera batendo palmas. Olha o meu carro aí, já pra sair pra pista. Legal, né? O rali, eles vão saindo, tipo, um por um, né? Nossa, olha a pista, que apertado que é. Nossa, que cara, olha isso. Nossa, olha isso, que apertado que é. Gente do céu. Meu Deus, cara. Será que quebra essa barreira ali? Você cair ali? Ó, o barulho do motor e as marchas. Espetacular. Essa parte é a coisa, assim, demais, né? Rapaz, olha isso, cara. Não, e... Essa pista aqui, ela tem quase sete quilômetros e meio, né? Se eu não me engano, né? Não vai cair, não vai cair, hein? Nossa, olha isso. Ó, o túnel, o túnel. Aqui lembra o Need for Speed, hein, o TNG, ó. Eita, não, pô, não é aí. Bate na parede duas vezes, ali. Olha a galera ali, velho. Ó, se brincar aqui, você atropela a galera ali, cara. Não, não, não. Nossa, eu pensei que eu ia voar ali, hein. Eu acho que o guarda de rei ali não deixa, né, você cair pra lá, será? Não vou tentar, não, né? O carrinho aqui é bom, hein? Eu acho que vou usar... Ué? Ó, mas o que eu fiz ali? Não entendi. Esse carrinho aqui, talvez eu faça uma outra depois dessa aqui, com esse, hein. Será que dá tempo ainda? Dá. Cara, eu não entendi. O que eu fiz... Travou aqui. Não entendi o que eu fiz ali atrás. Vocês viram como mudou o trecho de pista? Já fica um pouco mais difícil? É. É o... É a... Como a gente fala, a graça do Rally. É essa, né? Tem uns caras que curtem isso demais, cara. Não só jogar, mas... E a questão do Rally acompanha, né? Nossa senhora, eu pensei que eu ia cair com tudo ali, velho. Tem uns caras que curtem isso demais, velho. Eu vou testar esse carrinho, acho que em outra corrida aí. Galera, a gente tá jogando no Xbox Series S, tá? Esse jogo, ele saiu pra todas as plataformas. E dá pra você escolher, na hora de fazer a compra lá, qual versão que você quer comprar, tá? Tem uns caras que curtem isso demais, velho. Galera, eu acabei saindo do meu chat ali, do computador ali, ó. Daqui a pouco eu volto, assim que eu acabar essa corrida, porque não dá pra ler também. Nossa! Opa, aqui ficou um pouco mais largo, aqui, né? Opa, opa! Ah, não, 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 como é que foi tão... Fiz a curva tão da hora ali, velho. Bati do nada. Ah... Olha o barulho do motorzão, falando alto. Pô, eu fiz a curva ali, mó top. Aí vou e bato ali. Cara, nós estamos ainda na metade, ó. Ó o drift. Ah, sai de novo. Oh, 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 segura, segura. Galera, nós estamos na metade da corrida ainda. Na metade da corrida ainda, hein. Olha isso, direito um lado pro outro, vocês viram isso? Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, fi. Nós estamos indo bem. Olha lá, tá verde ali, ó. Nossa senhora. Cara, é muita curva, vocês não estão ligados. Opa, opa, girou, segura, segura. Olha essa curva aqui, vocês viram isso? Cara, bateram palma, hein, pra mim, hein. Mal eles sabem que eu tô passando um perrengue danado aqui. Nossa, se caiu ali, já era. Cai não, cai não. Não cai, não cai. Nossa, essa é a filha da raça. Nossa, não, não vai cair, cara. Não, 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 não. Cara, nós estamos no trecho final da corrida. Olha a galera ali, olha quanta gente. Fui olhar ali a tela do chat. Já bati de novo. Não, não, não vai bater na galera, pelo amor de Deus. Nossa, não, ali eu fui. Ali, eu fui fazer um drift ali e errei total. Não vai bater na galera. Não, não, cara. Não, não. Putz, causei um acidente ali. Vocês viram, eu queria segurar, velho, mas não deu. Porra, mano, tem uma curva aqui ainda, velho. No finalzinho do... Ah, louco. Parou. Vocês viram isso? Pô, no finalzinho os caras colocam várias curvinhas pequenas ali só pra ferrar com a gente. Que isso? Resende. Cara, o jogo é top demais. Eu que sou péssimo demais aqui, viu? Mas beleza. Estamos mostrando um pouco do game, o início do game. Vamos de partida rápida de novo. Aí nós vamos aqui em aniversário. Vamos fazer... Espanha. Cara, eu vou fazer Nova Zelândia com aquele carro. Quero fazer com aquele carro lá. Vamos fazer qual aqui? 1992? Vamos fazer esse aqui, ó. 2007. Meio-dia, céu limpo, com o mesmo carro que eu fiz a outra. Isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ver o que vai rolar aqui. E é isso. Aí, ó. Um pouquinho da pista. Não sei não, hein. Essas pistas aqui, normalmente, eu não me dou muito bem, não. Com essas pistas aqui. Ó. Ixi. As beiradinhas. Quinta curva. Já vi tudo, hein. Eita. Já vi tudo. Vamos embora. Nossa vez. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Vamos lá, né? Flat left into flat right. I'm left 4 long. Titans into right 3. Ó. Segurei bem aqui, hein. Ó. Eu já percebi o seguinte. Treinou. Vai bem no rally também, cara. Eu precisava treinar. Não tive essa... Passar. O jogo já... Tipo assim, eu tinha o 9 aí, né? Lançou. Já mandou a chave aqui pra mim. Já cessei, já baixei, já tô trazendo conteúdo. Então não deu tempo. Jogo cedido pela GHN Games, galera. Passa lá se você quer comprar jogos. Vocês vão ter preços especiais. Falando que o Nobrega indicou. Beleza. Mas eu acho que esse carrinho aqui, ele é melhor que alguns que eu joguei, que fiz outras partidas aí, que vocês viram aí, quem tá acompanhando aí as corridas. E aqui também é bem longa também, hein. Essa corrida aqui não é tão curta, não. Olha o barulho do motor e das marchas sendo trocadas, né? Que coisa linda. Não cai, não cai. Bora, bora. Olha a galera ali em cima, lá, ó. Vocês viram? Estão vendo aí? Cara, tem cascalho aqui. Apesar que apareceu ali, né? O percentual de cascalho, tal. O cascalho, né? Esqueci de ver, mas se vocês derem uma pausinha aí, lá dá pra dar uma olhada lá. É a descrição de tudo da pista aqui. Cara, vocês viram como... Como já vai mudando a jogabilidade, você já vai ficando melhor no esquema aqui? Eu acho que realmente é isso que eu falei pra vocês, é treino. Treinou, vai fazendo uma partida, faz duas. Aqui tem... Eu tô fazendo partida rápida, mas tem uma área só de testes também. Você pode fazer testes. Treinamento. Aqui dentro, tem aí. Segura, segura. Boa. Segura, segura. Aê. Aê, boa, boa. É fechadaça aqui, né? Ó. Ó, mudou o terreno. Fica diferente e... Você sente tudo aqui, cara. Você sente... Eu tô jogando com o controle, no caso. Você sente tudo no controle. Vibração, mudança de terreno... Opa! Cara, é a primeira vez que eu saí da pista ali. Nessa corrida aqui que eu estou agora. Não sei se vai acontecer mais, mas quem eu lembro foi. A carrinha aqui é valente, hein, mano. A gente já passou mais da metade da corrida, já. Tô evitando olhar pra lá e olhar pro meu chat por causa disso. Ó, quase ali. Vocês viram, né? Aê, boa. Dá um saí da pista aqui também. Asfalto agora? Asfalto. Não é bem asfalto, né? Tem que passar aqueles asfalto bem zoadaços, já que ela tá no fim de vida. Pô, cara, as corredinhas é melhor eu tô fazendo agora, hein? Já vai pegando um pouco a manha dos pontos de ataque aqui, né? Donde você pode ir. E eu tô correndo mais também. Parece que perdi um pouco o medo. Aqui eu me perdi um pouco, ó. Pé embaixo. E consegue fazer as curvas tudo. Essa parte de seta é dura, né, cara? Você se vê meio que cercado ali. Você não sabe muito o que fazer, né? Opa, vamos, 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 vamos. Quase no final da pista já, velho. Ó, pé embaixo, tá vendo, ó? Beleza, que aqui eu dei uma exageradinha. Exagerei um pouco ali, mas... Consegui controlar o carro, que é importante, não vai dar PT no carro, né? Curvinha aqui, você tem quase que parar o carro, não tem jeito. Agora eu pego um asfalto de verdade ali, né? Parece, né? Será que vai ter curva ou retona aqui? É, já pé embaixo, geral, ó. Nossa! Não, essa corridinha aqui, eu fui bem, hein, velho? Viu, Madruga? Fui bem nessa última aqui, hein, camarada? Fui bem pra caramba. Galera, seguinte, olha só. Esse foi... Eu queria trazer pra vocês aí, mesmo não tendo toda essa experiência em jogos de rali. Queria muito trazer pra vocês o conteúdo do jogo que foi lançado. Agora, praticamente, eu tô jogando a edição de luxo do game. As edições normais deles saem amanhã. A galera vai poder jogar a partir de amanhã. Quem já tem edição de luxo, já podia jogar ontem, hoje. Beleza? Esse era o conteúdo que eu queria trazer pra vocês do game. Quem tá no meu YouTube, ó, já vai compartilhando aí. Ativa o sininho, beleza? Chama a galera que curte aí o jogo de carro. Já deixa aquele like lá. Se inscreve no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre. Beleza? Até mais. Fui! Peguem leve aí nos comentários, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau!